O Cruzeiro ainda tá muito longe de ser o que nós sabemos que o Cruzeiro é, mas se você achou que o Cruzeiro ia morrer, o Cruzeiro não morreu não. E se quiser, a gente joga até, presta atenção, até com o time de vácia, mas a gente vai sempre ganhar de vocês. Empate que tá ótimo, agora chamou a responsabilidade pra nós, aí deixa que em casa a gente resolve. Pode fazer o que vocês quiserem, só não tem como diminuir o peso da camisa do Cruzeiro. Só não tem como diminuir o tamanho do Cruzeiro Esporte Clube, é aí que vocês tremem. E é aí que vocês tremem. Eles não têm qualidade superior do Cruzeiro, igual estão falando aí, o Willian tá entre os melhores laterais do Brasil. O Cruzeiro tem uma defesa muito sólida hoje. O Givanil, não é mais o mesmo Givanil de 5 anos atrás, não adianta. E ó, vai ter 3x0, sem susto. O Cruzeiro tá psicologicamente mais forte. Então, por isso, eu também concordo com o Jato, o Cruzeiro tem obrigação de ganhar. Salve, salve, torcida. Acabou agora no Mineirão, na final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tinha vantagem do empate, saiu vencendo, tomou a virada, acabou aí com o vice-campeonato. Atlético Mineiro campeão, parabéns aí aos atleticanos. Vamos ver então as melhores reações da torcida cruzeirense a esse doído vice-campeonato para o maior rival. Cruzeiro e acabou! Apoia o time, do início e ao fim. Pressionou. Roubou na bola, hein? Roubou na bola o Matheus Vital. Com a ajuda do Pereira. Ainda o Cruzeiro passa atrás, Romero vem em levantamento. É Parto Gomes, ajeitou. Matheus Pereira, tá dentro da grande área. Levantamento, Matheus Vital! Bela cabeçada, hein? Da Lázaro! Na roubada de bola! Bola no fundo do barbante! O Cruzeiro, um cabuloso, sai na frente! Olha o gigante! Olha o sinistro! Olha o cabuloso, abrindo o marcador, Bepa! Ah, Matheus Vital! É soco da cadeira. Tem opções melhores do banco? Tem! Molar Camorra! Continua com o time! No segundo tempo! Matheus Vital e Lucas Silva! É isso aí! Agora o cenário todo é totalmente diverso ao Atlético. Já precisava de um gol. E agora é preciso de dois. Então, ó, concentração lá em cima. Escuta a torcida aí. E aí, Galo, vai tomar caju, hein? A dancinha. Outra vez a Arana. Pressionado pelo William. A bola atrás, gota. Ai, ai, ai! Gol do Atlético. Gol! Do Atlético Mineiro! Que apesada inteligente! Quem que deu o passe ali? Vou te falar. O passe foi sensacional. Um passe nas costas da defesa. Um cruzamento. Um jogador atleticano. Acho que foi o Sarávia que fez o gol. Sarávia! Ele entrou sozinho pelas costas da defesa. E cabeceou no contrapé do Rafael Cabral. Bola no fundo do barbão. Está tudo igual. E volta a ficar perigoso. E o Larcamó. Já tirou o meio e botou um zagueiro, Patrícia. É aquilo que tinha nos falado, hein? O resultado ainda dá o título para o Cruzeiro. O empate. Aquela mudança naquele momento, na minha opinião, não era necessária. O Atlético agora, em vez de três, vai fazer duas mudanças. Já voltou ali, enfim. Ai. Vamos... Ô, Cruzeiro, enfim. Estava retomando a posse de bola totalmente ali nas ações da partida. Toma esse gol agora de empate. Tem tranquilidade ainda. Porque o empate ainda não é jogando pelo empate, viu, gente? Mas o empate ainda é do Cruzeiro. É, está tudo picado. Mas precisa se organizar. E precisa o quê? Atenção o tempo todo. O que foi? O que foi? O que foi? Vai no VAR? Ai, rapaz. Ai, ai, ai. Ai, ele vai no VAR. Nossa, mano. Porque teve um desvio. Teve um desvio. Não sei só se foi o suficiente para ser pena. Nossa, mano. Era só o que faltava. O juiz está conferindo no VAR. É um terror, né? Ô, mano. Não foi, não. O cara estava com o braço colado, velho. Olha lá o replay ali, Patrick. Está em negação. Aqui, aqui, ó. Tem uma telinha aqui, ó. Vamos ver ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele vai dar o pênalti. Pênalti. Quando vai revisar, normalmente ele dá o pênalti, né? Pênalti. O cara te velógrafo. Pênalti para o Atleta. Deixa eu ver se eu consigo ver o lance ali. Vai autorizar. É o Hulk, hein? Autorizado o Hulk. É ele contra o Rafael Cabral. Partiu o Hulk. O gol. Gol do Atlético que vira o jogo. Está 2 a 1. Agora a cadeira não apanha, hein? Bola no fundo do barbante, no canto direito do Rafael Cabral. Até acertou o canto, né? O Atlético vira o jogo. 2 para o Atlético Mineiro. 1 para o Cruzeiro Esporte Clube. Pênalti bem batido, né? No canto direito do Rafael Cabral, que foi até na bola, né, Diogão? Mas não deu chance para o goleiro do Cruzeiro. E agora é o seguinte, né? 30 do segundo tempo. O Cruzeiro quer o melhor na partida até então. Enfim. A partir da mudança do Larcamão, colocando o João Massa no lugar do Matheus Vittal, eu falei ainda. Acho que não é necessário essa mudança agora. O Cruzeiro mesmo com 1 a 0. Está melhor na partida. Pode trazer a equipe do Atlético para as ações. Foi o que aconteceu. O Atlético empatou, buscou a virada. Enfim. É o Cruzeiro aí. Agora com 15 minutos, um pouco mais dependendo dos acréscimos, vai tentar buscar esse prejuízo. Com gasolina, com o propriedade. É o Pereira, gente. Tota a bola no quem sabe. Avança o gasolina. Um passo e está valendo direto. Pingou, 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 pingou. E o gol anulado. Impedimento. Ela é um escravado. Ela é um escravado. Impedimento. O juiz, a bandeirinha, na verdade, marcou o impedimento. No passe do gasolina putiniano. Wesley Gasolina, hein. Deixa eu ver o replay aqui, ó. Estava impedido. Parece que estava. Está valendo, hein. Está valendo, está valendo. Isso tudo aí está valendo. Você não precisa de um gol, hein. O Zé Ivala perdeu. Ai, ai. Está no um contra um aqui, ó. Paulinho contra a mano. Agora vai chegando o gasolina. Ai, se tocar ali... Lascou, irmão. Lascou. Lascou. Se o Scarpa tiver qualidade, acabou. Fintou o Rafael Cabral e o gol. Perdi, né? O pessoal já se movimentando para sair. Teve a tranquilidade de limpar o Rafael Cabral. E um toque sutil. Bola no fundo do barbante. O Atlético amplia. 3x1. O Atlético campeão mineiro de 2024. Porque praticamente, né? É impossível o Cruzeiro conseguir... Virar esse placar. É muito medroso o Larcamão, velho. Que cara medroso, velho. 15 minutos do segundo tempo. Você vai tirar um meia para colocar um zagueiro, velho. E o Cruzeiro bem na partida, Diogo. Não tinha necessidade nenhuma. Ele acaba. Vinde papo para o cronômetro aí, Patrick Lopes. Atlético mineiro. Campeão mineiro de 2024. A animação dele anunciando. Obviamente, né? Os jogadores do Atlético ali. Fazendo a sua comemoração. Que é justa. O Atlético venceu na bola. E a gente sabe reconhecer isso, né, Patrick? O Atlético fez um bom primeiro tempo. Fez 3 gols. O Larcamão recuou demais. O time do Cruzeiro. Chamou o Atlético para cima no momento que o Atlético... Que o Cruzeiro era melhor no jogo. Que sentar com o resultado debaixo do braço. 1x0. O Atlético foi lá e buscou. Empatou, virou. E ampliou. Mandaburu. Valor, o que dizer deste segundo tempo, dessa derrota do Cruzeiro como um todo, por 3x1 de virada? Falta convicção do seu próprio trabalho, né, Valor? Eu acho que o resumo do jogo é falta de convicção. O Cruzeiro, onde tinha determinado momento ainda do segundo tempo, o jogo na sua mão, fez com que perdesse para você mesmo. O Larcamão conseguiu, em questão de minutos, fazer com que essa equipe do Cruzeiro perdesse o sentido em campo. Virou um verdadeiro peladão. Sem muita função, sem muita distribuição, sem compactação, sem criatividade. Ficou assistindo a equipe do Atlético produzir. E que não produziu tanto, produziu o suficiente para poder sair com o resultado a seu favor. É uma pena que isso tenha acontecido, Valor. Pensei que ele ia falar outra coisa. Porque se agora você me pergunta o que você me perguntou lá no início da nossa jornada, parece que nada foi aprendido, né? Nada. O Larcamão conseguiu fazer a mesma coisa. E diferente do que aconteceu no primeiro jogo, dessa vez, conseguiu fazer no segundo tempo, sem tempo suficiente para consertar o próprio erro. E é aí que nós estamos vendo. Estamos pagando um preço por mais uma escolha ruim do Larcamão. Também, né? Técnico com nome de múmia não dá, né? Está preparado aqui, ó. Para fazer uma festa bacana. Deu rolar sorteios hoje. Estava tudo preparado, tudo bonitinho. É o fé da puta do Cruzeiro, vai lá. Manda a gente para as cobras. Regaça com o domingo da gente. Brincadeira, viu, galera? Pelo fato de estar com 1x0 em casa, na mão. Deixar o time deles. Tomar que gol retardado deles lá. Com o Rafael mal posicionado. Zaga dormindo. Puta que pariu. É uma vacila, né? Brincadeira, viu? Cuidado essa derrota aí, viu? Essa perda do título aí. Está com a faca e o queijo na mão. Vai lá e dá esse mole. Nossa, não dá não, gente. Da forma que foi, né? Não dá mesmo. O pato-dex vai lá e faz o gol com aquele gol ridículo lá do... Como é que ele chama? Saraiva. Saraiva. Tomou um gol de Saraiva, gente. Pelo amor de Deus. O cara está sem fazer gol desde 2019. O cara me vem e faz um gol no Cruzeiro. Uma final. Passa na zaga do Cruzeiro. Igual o... O seu bol bosta. Me dá um tapinho. O Rafael consegue tomar aquele gol também. Nossa, é uma sequência de erro atrás da outra. Matheus Vital, para mim, apesar que ele fez o gol, gente, eu não boto muita fé no Matheus Vital. Eu não sei. Hoje ele não foi tão culpado, não. Ele para mim fez um gol. É um cara inconstante, né? Puta que pariu. O Arthur Gomes. Não dá não, gente. Falar o quê, né? Falar o quê nessa hora, né? Cruzeiro com a vitória na mão. 1x0. Gol de Matheus Vital. E aí me vem Nicolás Larcamon. Espírito de porco. Entra no homem e fala, vou colocar um zagueiro. Vou repetir a burrice que eu fiz no primeiro jogo. Entrar com esquema contra ele zagueiro. Eu acho que não custou nem um minuto ou dois. Para o Atlético empatar o jogo e virar. É a mesma burrice que ele fez no primeiro jogo. É a mesma burrice que ele fez lá no México. Onde o time tinha ali para ser campeão. Para chegar na próxima fase, quer dizer, desculpa, do Mundial. Ele fez a mesma cagada no mesmo esquema. Atrapalhando mais uma vez a vida do time lá. E aqui também no Cruzeiro. Todo respeito ao trabalho dele. É um técnico jovem. É um técnico que está começando o processo. 39 anos apenas. Mas ele não tem gabarito e capacidade mental, eu acho. Ou de mental não. Mas tipo, de... Como é que eu vou dizer? Emocional para suportar trabalhar no Cruzeiro. Com todo respeito, mas ele é um inútil. Não pensa grande. Ele pensa pequeno. E por isso, olha que ele viu a oportunidade na mão dele. Com o título na mão. Em vez dele manter o time. Manter a mesma vontade ali. A mesma entrega que o Cruzeiro estava. Estava bem. O Cruzeiro estava melhor no jogo. Estava jogando mais. Ele mentira. O Matheus Vital. Poderia até estar saindo machucado o Matheus Vital. Mas coloca o Sifuentes. Coloca alguém do meio ali para jogar. Para fazer a mesma função. Troca a hora de trocar um 6 por meia dúzia. Não me coloca um zagueiro. E time em banana tudo. É isso aí galera. Esse foi o vídeo de hoje. De todos os canais que apareceram aqui no vídeo. Tem seus links aqui embaixo na descrição. Se inscreve lá no canal dos caras. Dá uma moral para eles. Se você gostou do nosso vídeo. Não esquece de deixar o like aqui também. Se inscrever no nosso canal. E tamo junto.